Um novo incêndio atingiu nesta quinta-feira o porto de Beirute, pouco mais de um mês após a explosão no mesmo local, que devastou a capital do Líbano, deixando 191 mortos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. É possível ver a fumaça em grande parte da cidade, que ainda sofre com os efeitos da explosão do dia 4 de agosto. Bombeiros e equipes da Defesa Civil atuam para tentar apagar as chamas. Uma fonte do exército que pediu para não ser identificada afirmou à agência F que existem dois focos de incêndio e que as causas não seriam naturais. Diversas ruas do entorno do porto estão bloqueadas para o tráfego. Até agora não há registro de feridos e até o fechamento da reportagem, nenhuma autoridade do país ou da cidade se pronunciou sobre o incêndio.